Vambora moleque, parte da legisniper Na cara do cara Na cara do cara Na cara do cara É velho, eu não tenho que ver se não como Tô fudido vezes oito Fala cuidado Por que eu tô pausando o jogo, caralho? Não, não é um jogo Não é um jogo Ué Ué Os caras do ônibus vêm mesmo quando não terminam de matar todo mundo? Hum Bah Vem, vem Vem, sim, quando ficam vivos eles vêm Ah, a gente tá ficando em pé velho Ah, a gente tá ficando em pé velho A minha ele bugou Ela não consegue agachar Oxi Não, ela é invisível Até a tu ser visto antes Vai Tchur, vai Tchur, vai vai Ai Não, a minha Não era pra tu ter visto isso Já dei azar na RNG Já é meu fim, adeus Ai Nossa velho, como assim? Para né jogo O cara quase me viu Vontade de queimar todo mundo Vontade de queimar todo mundo Para É um jogo doente Pô, usei estratégia que eu sempre uso aqui, deu errado Para né Corre É É É É O Diole se tu fosse bugar mano Que isso É É É É Aham Eu não consegui matar ele É É Então, o Diole não consegue matê-lo enquanto Enquanto ele fica implorando Ah Obrigado Ah, obrigado RNG Agora o RNG me ajudou né Thanks, Sarigato Saúde Muta Provavelmente É Pra Chocolate É Ficar sem chocolate não dá Opa, Megan Cuidado Aqui Eu tinha que ter um caso no... Há 3 minutos acima de casa Eu tenho um carro azul de coronavírus A 3 minutos acima de casa É É Aqui no hospital da minha cidade eu tive Fica bem pertinho daqui Não Não Não, não gasta não Gasta... Achei que tinha que gastar mesmo Gasta um tijolo não É Sim Uma pro hospital e uma pra parte dos negros Gasta de ativados É Nossa, eu já preferi gastar a parte do... O... 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 É O... Eu já preferi ir no hospital É que o hospital mais pra dentro do jogo É Não é pra dentro do jogo É Aham Que acha? Aí chega lá sem nada Esse é pra mim Eu... 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 Eu acho que o hotel eu vou passar muito fácil Eu... 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 O hotel não é tão difícil não Eu passei de segunda Eu só não passei de primeira porque sei lá Porque eu sou burro O problema vai ser... Eu ter garrafas suficientes Tá ligado? Pois é Tô querendo ou não quando chegar lá em cima Não vai ser tão fácil que não puder entender Já Otário, tem que me ver Vem cá, vamos descrever dentro dessa parte aqui Vem, vamo lá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pula pra cá, amigo Pula pra cá Pula pra cá, o viado Filho da puta Mas é um merda total, né, cara Hum, fudeu, eu morri Ai, ai É, ele me salva Pera, é, ele me salvou mesmo Me salvou o caralho Reza Porque eu também tô Ai, eu te amo, ele Eu te amo, ele Me beija, ele Ai, ele Eu sou menor de idade também Ela salvou minha vida aqui Tipo, vezes quatro Ai, amigo Não, amigo Não, amigo Ele, atira aqui O cara pediu da fila privada Pra ver se ele podia te ensinar no privado Provavelmente não Provavelmente não Mas tem que ser errado isso, né Eu quase morri aqui Porque o diabo gula, né Mas o meu vídeo de hoje foi muito merda Porque o diabo gula Porque? Porque Porque Se eu parar lá no comentário Não é que tem que ver No vídeo atual Aí Se eu for comentário Vai ter que link Pouca recordação E Pouca organização Puts Mano, não é que caiu, cara Como que eu tenho que fazer isso? Bug do celular É, porque o internet é o celular não tá pra lá Pois é, é o vídeo do celular? Eu fudei, eu vejo que tá com a conta Não vejo Sabe que eu tinha um, né, cara? Fiquei uma semana sem jogar com a gente Mentira, eu fiquei dois dias Fiquei que tava dormindo Tava dormindo Tava dormindo Caralho Foi jogar Dark Souls 3, né Tu viu? Gravitado Hahahaha Fiquei jogar Dark Souls 3, quando eu queria ir lá E não joga pra gente E volta pra gente, é grossa Poxa 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 Sabe qual é o teórico? Gord Qual que é o teórico? Não pode me sentir porque hoje ele criou o card E eu não tava com ninguém entrar Mas eu conseguia ver E tinha alguém que tava com perfil meio que privado Não dá pra ver quem era Eu tava lá pro card E não era vocês Oxe Quando? Interessante Pera, que horas? Que horas? Que horas? Hoje de... Hoje de noite? É? Não, hoje de noite só tava eu? É É O Shadow tá vendo coisa, né Não, é Apareceu jogador anônimo, né Sim, jogador anônimo É Isso aí é bug, mano É porque eu tô aparecendo offline Aí aparece como se eu fosse jogador anônimo e o meu nome ao mesmo tempo Ah, é É bug o Shadow Poxa Claramente Será um bug o Shadow Ah, vocês não confiem em mim mesmo, cara Como não 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 Tipo Como eu tentei entrar e eu sair ao mesmo tempo no par de mim Ele deve ter tipo É Bugou Porra Mas foi um bug o Speedframe, porra? Claro Não, foi um bug Ele também bugou Ele tem uma merda que tão grande agora Eu fui brincar com o inimigo Nossa Eu fui brincar com o inimigo E entrou pra trás Meu coração Nossa Brincar com o inimigo no objetivo sem arma de fogo Qual é? Toma Eu tô quase na parte do hotel Eu sei que eu comi o cun de um aqui Ai, passei da parte da velha design per caralho Me respeita, porra Solou, né? Uh, de segunda Eu só vou dormir hoje quando eu passar o... Ih, então vai ficar acordado até a semana aqui Brincadeira Olha Olha Digamos que sim É de mim É de mim Ah é É de mim Não, não, não Mas quando eu jogava antes Eu não tô jogando escondido Não se preocupe Não, a gente sabe que você tá... Agora Agora eu que vou ser burinado, velho Coitado do Pedro Agora eu me senti na pele do Pedro Faltou muito Cadê? Faltou 2kg, né? Exato É, não ia dizer isso, não Não Hehehe Amigo, tu tá tendo essa fosca Ai, eu vou descansar aqui, velho, vou parar de jogar, na moral. Sério? Não, não é sério. Só tem um pai-pai-fácil agora, né? Aham. Nossa, parte é do meu igrejo. Ah, parte é do meu igrejo. É, mas eu não vou gastar minhas duas bombas de fumaça que eu tenho... Lugar marcado pra jogar elas, mas não é igrejo. Vai, sim. Vou dar mais. Só se tu gastar também. Eu te espero tu me alcançar aqui pra ver tu gastar os bombas de fumaça. Tá doido? Eu vou zerar o jogo de como? Ué, então. Fio, como é que eu zero? Ah, isso aqui não posso fazer nada, né? Se bem que eu sou bom e eu me viro, então... Só que não, né? A gente tem que tirar o nosso presente. Tem que se fuder e acabou. Mano, eu sei que eu não vou conseguir zerar nesse modo, então... Tipo, eu só tô indo, tá ligado? Mano, claro que vai. Vamos ser sinceros, velho. O que tem de difícil? Tirando a parte dele. Os negrês... Não tem nenhuma parte que eu acho que a gente vai sofrer muito... A gente tá esperando as partes mais fáceis do jogo. Imagina as mais difíceis. É, mas é porque minha experiência, quantos anos faz que a gente não jogou um jogo? É. Eu já jogava faz tempo, já tô jogando modo online. Tu tá bem? Não, mas... Modo online... Sem desculpinha. Modo online é mais difícil que mentira. Então, modo online, por trás, treme a mão, bom, retardado. Ai, o Joe não treme, certo? O Joe parece que ele tá com Parkinson, velho. Enquanto não pega. É idade, pô. Pelo jeito é, velho. E aí, ele treme do jeito que ele treme. Velho racismo. Racismo com... Sem cor. É preconceito, não é racismo. Ai, ai, ai. Não, o Loh é nazista, sabia? É. Na verdade, eu fazia parte da Ku Klux. Ah, não é só, não. Ele é nazista e racista, entendeu? Nazista, racista, homofóbico, xenofóbico. O que mais? É, essa coisa lá, ele queimava mesmo. Mano, o YouTube vai dar um ban nesse vídeo, velho. Eu tô ferrado. Você tá aqui com todo o tom aí, né? Tô. Ai, eu tô me choro. Que Deus. Eu até esqueci se eu tô gravando. É, então. Vai ficar dinâmico, meu amigo. Vai ficar raiva isso aqui. Exatamente. Cara, como vocês me viram, seus olhos de águia? Nossa, aí ele matou o cara, né? O cara me veio e ele só deu facada na coluna dele. Vai se foder. Eu... Não perdi meia hora da minha vida pra abrir o copro, pra vim. Bala de história que eu não posso usar. Cadê meus engrenagens? Num subredor que tinha sido com o engrenagem, né? Se desce pra vender, pelo menos, trocar por alguma coisa. É, mano, pô, parece pra dar pra ela É? Eu faço pra ter mais gente que o meu Sabe?